Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos à aula da Estola Eva, e se você quer saber o porquê desse nome, corre lá no blog da Pinguim. Eu sou a Débora Alves e eu trago para vocês mais uma receita, dessa vez com o fio Mantiqueira. Bora lá? Bom, para fazer a nossa Estola, nós vamos utilizar, então, o fio Mantiqueira, que é um fio que mistura viscose, acrílico e poliamida, muito macio, a tex dele é 667, e cada novelo vem em 150 metros. É, vou utilizar aqui agulha 10 milímetros, tá? Então, eu vou fazer 43 correntinhas, dou a laçada no meu fio, e vou fazer dois pontos altos na quarta correntinha, contando a partir da agulha, ó. Um, dois, três, aqui. Vou fazer dois pontos altos. Agora, eu vou pular duas correntes e vou fazer um ponto baixo. Pulo novamente duas correntes e faço quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Pulo duas correntes e faço um ponto baixo. Agora, eu vou repetir isso, ó. Pulo duas correntes, faço quatro pontos altos. Pulo duas correntes, faço um ponto baixo. Até o final das correntinhas, eu vou terminar com um ponto baixo. Então, terminando a carreira aqui com um ponto baixo. Opa, passou direto, passou. Aí, ó, um ponto baixo, tá? Agora, nós vamos subir três correntes. Vamos virar aqui e vamos fazer, nesse mesmo ponto baixo, mais dois pontos altos. Um, dois. Agora, no centro desse grupinho de quatro pontos altos, a gente faz um baixo. No próximo baixo, a gente faz quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. No centro do próximo grupinho, eu faço um ponto baixo. E a gente vai repetir quatro pontos altos em cada ponto baixo e um ponto baixo no centro do grupinho de quatro. Quando você chegar aqui na ponta, a gente vai fazer quatro pontos altos no último ponto baixo. E vai terminar com um ponto baixo aqui nas três correntinhas que a gente fez pra subir da primeira carreira. Finalizei aqui a carreira com ponto baixo. Agora, a gente só vai repetir. Ou seja, quando terminar aqui com ponto baixo, nós vamos subir três correntes. E vamos fazer mais dois pontos altos no ponto baixo, tá? Aí, no centro dos leques de quatro pontos altos, a gente faz um ponto baixo. Em cada ponto baixo, a gente faz um leque. E a gente vai intercalando, assim, as carreiras, sempre fazendo leque no ponto baixo e um ponto baixo no centro do leque, tá? Quando eu chegar aqui ao final da minha carreira, eu vou terminar com um ponto baixo aqui nas três correntes que a gente fez pra subir. E eu vou repetir, vou subir três correntes, dois pontos altos. Então, ó, cheguei no final, um ponto baixo no último ponto. Agora, eu vou repetir. Sempre a mesma coisa, ó. Subo com três, faço mais dois pontos altos aqui no ponto baixo. E aí, eu vou fazer um ponto baixo no meio do leque, um leque no ponto baixo, tá? E nós vamos repetir isso até a altura desejada da peça. Cheguei aqui ao final da minha peça, que eu queria um metro, deu exatamente dois novelos. Chego aqui, puxo o meu fio e agora é só a gente fazer o arremate, tá? Vou dar uma dica aqui de arremate pra vocês, que dá super certo, principalmente com fio que tem essa torção mais soltinha. Então, você vai passar com a sua agulha por alguns pontinhos, tá? Deixa eu colocar aqui pra baixo, que fica mais fácil. Aqui. Então, nós vamos passar por alguns pontinhos. Aí, a gente volta pelo caminho direção inversa aqui. Aqui, e vou de novo numa direção e posso voltar aqui mais uma vez nessa direção. E pronto. Aqui você já pode cortar o seu fio. E a sua estola está pronta! Tá, eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês façam aí na casa de vocês e depois me marquem pra ver, tá bom? Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima!